58 metros quadrados. Esse é o tamanho do decorado que eu estou do Le Chalet. Quando a gente fala nessa metragem, geralmente a gente imagina algo bem pequeno, né? Confira esse vídeo e veja como ficou bem aproveitado esse apartamento. O Le Chalet é um empreendimento ali na Alexander Graham Bell, pertinho da Arthur Thomas. Ele tá em fase de construção, entrega daqui mais ou menos três anos. É um apartamento com sacada, com churrasqueira. Olha só o tamanho dessa sacada, que já dá saída aqui pra lavanderia. E aqui, ó, vai ser entregue com essa porta, que você pode fazer a integração ou deixar ela aqui mesmo. Ó o espaço da lavanderia. Você pode até fechar aqui, ó, fizeram esse ripado pra separar a parte da cozinha. E nota que esses 58 metros quadrados, a gente consegue ter uma sala de TV bem gostosa e a sala de jantar. Então aqui eu tenho um banheiro social pra atender esse quarto e atender a área comum. Olha aqui, ó, quarto de solteiro. Teve espaço até pra fazer aí uma escrivaninha pra pessoa estudar ou até trabalhar. Nota-se, gente, que quando a gente fala de 58 metros quadrados, o ideal é você tacar bola lá no Pinterest ou um arquiteto. A segunda opção é a mais confiável, porque daí você consegue aproveitar super bem o tamanho do seu imóvel. Então aqui, ó, a suíte. Vamos lá. Todos os banheiros, tanto da suíte quanto o social, vão ser com ventilação natural. Quando eu falo ventilação natural, significa que eles são janelas, não são dutos. Os quartos com piso laminado. Esse é o padrão de entrega, tá? Depois você pode fazer à vontade, mudar como você quiser. E um outro detalhe aqui desse empreendimento vai ser as persianas já integradas. Nota que a gente tem uma persiana integrada, fica bem escuro o quarto. E aqui ele também já usou uma persiana móvel. Essas persianas não impedem que você use cortina, mas para o padrão da fachada. Vamos lá. Aqui vai ser entregue com porcelanato, tá? As cubas, ó, tanto do banheiro quanto da cozinha serão entregues também. E aí, gente? Vocês falam que esse apartamento tem 58 metros? Esse é o imóvel ideal para quem busca algo em construção. Você não quer descapitalizar agora, não quer financiar agora, quer deixar para mais para frente. Então você tem essa possibilidade porque ele entrega daqui dois anos e meio, três anos. Se você se interessou por esse imóvel, quer conhecer mais, quer fazer uma simulação de compra, vou deixar meu contato aqui e aí a gente vem pessoalmente conhecer esse decorado. Se inscreva no canal!